Olá, sejam bem-vindos ao resumo de atividades desta semana do vereador Raífe Matos. Em plenário, o vereador Raífe responde ao questionamento sobre a sinalização horizontal nas principais avenidas de Manaus. Raífe também apresenta na Câmara Municipal o projeto de lei que orienta a empresa de distribuição de água a notificar os consumidores com antecedência de 72 horas sobre qualquer ato de desligamento, como corte ou suspensão do fornecimento do serviço. A simples comunicação, porque as pessoas querem justamente saber o tempo ali que vai ser, o dia que vai ser cortado, o dia que vai ser efetuado o serviço da Águas de Manaus e tem vezes que uma grande parte da população não fica sabendo, vereador Eberton, desse serviço que vai ser feito ali da Concessionária Águas de Manaus, naquele bairro, naquela rua. E quando chega em casa, querendo tomar um banho do trabalho, cadê a água? A IFE cobra mais integração entre as secretarias municipais para evitar demora no atendimento das demandas da população. O gabinete na rua esteve na rua Inajá, na Cidade Nova, averiguando em loco mais uma demanda atendida pela prefeitura e sua secretaria. A IFE esteve em entrevista com Silas Cidade, do programa Tá Na Boca do Povo, e falou sobre a lei de sua autoria, que estabelece no calendário de Manaus a Semana de Conscientização sobre os malefícios causados pela pornografia. E corroborou justamente com a lei que nós apresentamos e graças a Deus foi sancionada pelo prefeito a Semana de Conscientização aos Malefícios da Pornografia. Ela foi sancionada este ano, mas a lei e a Semana da Conscientização é a segunda semana do mês de outubro, que é justamente a segunda semana dos meses das crianças. A gente vai fazer um trabalho de mídia muito forte, com palestra, com fóruns, trazer psicanalistas, trazer psicólogos. Em entrevista ao programa Meio Dia, com Jefferson Coronel, a IFE fala sobre o seu projeto de lei do homeschooling. Defendo a regulamentação do homeschooling para garantir segurança jurídica às famílias que já adotam o método de ensino em Manaus. Essa prática já ocorre em todo o país e em alguns estados e municípios. Avançaram nessa regulamentação, uma vez que a tramitação da matéria no âmbito federal parece estar parada no Congresso. E esse foi então o resumo de atividades do vereador Raif Matos desta semana. Fiquem todos com Deus e um ótimo final de semana para você!